Aí às vezes, volta e meia dependendo da estrutura do show, do convite, aí eu realizo também voz de violão esse show. Eu li que você estava tocando na casa de Bethânia, é verdade? É verdade. Então você tem uma proximidade com uma das famílias mais importantes da música brasileira? Então, citei Chico César, eu acabei me aproximando dele, os encontros de São Paulo, das coisas, e aí a gente fez um programa junto, ficamos ali, enfim, conectados, e ele um dia me ligou, assim, num domingo, ele falou, me ligou, Jô, você é o seguinte, você está podendo falar? Posso? Ele, olha, só para você não tomar um susto, mas Bethânia vai te ligar. Olha só, que legal. Então eu estou te avisando para você não achar que é trote. E você estava em Salvador? Não, eu estava aqui em São Paulo, assim, num domingo qualquer e tal, isso em 2018, antes de eu lançar o Mansa Fúria. Não, minto, já tinha lançado nos streams, antes de eu fazer o show de lançamento de Salvador. E aí eu falei, nossa, beleza. Aí todo dia, eu acordava sete da manhã, seis e meia da manhã, com medo dela me ligar muito cedo e perder a ligação. Então eu fiquei a semana todinha, de segunda a sexta, acordando seis e meia da manhã, assim, ela vai me ligar e ficava atenta ao celular, nada dela me ligar, não me ligou. Então foi pior ele avisar. Cara, foi terrível, eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Aí quando foi sexta-feira, eu falei, não, ela desistiu, é mais o que fazer, é Bethânia, deixa eu falar lá. E aí voltei no silencioso, meu celular não apita pra nada, eu voltei e tal, fiquei de boa. Quando eu penso que não, perdi uma ligação, 021. Eu falei, pronto. Ou é cobrança ou é Bethânia. Aí ela me mandou um zap, falando, ah, aqui é Maria Bethânia, Chico César mandou o seu contato, gostei muito do que eu ouvi. quero saber se você tem interesse de me conhecer e vir aqui na minha casa, a gente trocar ideia, conversar. Ai, que legal. Aí eu falei, é isso. Aí fiquei muito feliz, muito nervosa, respondi. E aí, um tempo depois, eu fui lá em Salvador, eu já ia a Salvador, né, fazer esse lançamento do Mansa Fúria, e fui na casa dela. E foi uma tarde incrível. Toquei as músicas, ela pediu pra eu cantar as músicas, eu muito nervosa, assim, falei, ah, meu Deus do céu, se ela não gostar, na minha frente. Eu fiquei muito, assim, aflita. Ela fala, vou pegar um café e nunca mais aparece, né? Nunca mais. E, assim, eu acordei 5 da manhã nesse dia, o encontro era 5 da tarde, muito ansiosa, e, tipo, aí eu chego lá da porta da casa dela, não acho a campainha, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que ligar pra ela. E eu bati na porta errada, foi uma confusão, assim, trapalhões total. Aí eu liguei pra ela, falei, ai, tô na tua porta. Aí me recebeu com o maior carinho, aí teve uma hora que ela falou pra eu tocar essas músicas e tal. Eu falei assim, ai, tô morrendo de medo. Soltei, assim, ela, não se preocupe, eu tenho medo de tudo também. Foi super acolhedora, assim. Aí fui lá tocar, uma vista linda da Baía de Todos os Santos, cantei uma música que abre o disco, que é apreciação. E eu não conseguia olhar pra ela, ela tava, assim, de frente, como você tá, e eu ficava olhando pra janela, assim, tocando, não cruzava os olhos. Aí, só que reparei que ela tava reagindo positivamente. Ela sorria, falava, ô, coisa boa. Ah, que legal. Que música boa. Eu ficava assim, não sei o quê. Aí eu relaxei, fui tocando. E aí terminou o dia, a gente tomando cerveja. Ah, que delícia. E aí, de repente, ela falou, ah, porque meu irmão vem aqui. Eu falei, ela tem muito irmão, né? Outro irmão, sei lá, vai vir. O Caetano chegou. E aí finalizei a noite, o Caetano me dando carona pra minha casa. Ah, fala sério. Foi muito especial, assim. Eu guardo com muito carinho esse encontro, porque é isso, né? Aquilo que a gente falou, as referências são muito importantes. Pra mim, acredito que pra quem cria, né? Você vai se apaixonando por sons e estéticas e tudo. E os dois, né? Enfim, a família Veloso, como você falou mesmo, é muito importante, assim, pra arte baiana, brasileira. Sim. Uau, que legal. E esse, então, foi antes do Manciafor, foi quem? 2018? 2018, é. E aí foi esse encontro, assim, nunca mais a gente falou e tal. Teve uma conversa ou outra ali virtualmente. Mas ficou ali guardado no coração, esse presente do universo. Você acha que ela tava buscando o quê? Composições? Eu acho que sim. Acho que ela tava nesse processo, no novo disco, que acabou lançando, se eu não me engano, esse ano, foi ano passado. Acho que tava nesse, enfim, nessa pesquisa e acabou não gravando nada meu, assim, mas ficou marcado. Sim. E com certeza tá na, vamos dizer, tá na boca dessas pessoas quando forem lembrar de uma grande compositora e tal da nova geração, né? É legal isso. Muito bom. Que delícia.